Conheça os produtos Pet Care Brasil e descubra uma nova forma prática e fácil de limpar o seu pet. Luvas inovadoras para limpeza e banho a seco e toalhas umedecidas Pet Care Brasil. Práticos e eficientes, os produtos Pet Care Brasil facilitam a higienização do seu pet por inteiro, sem sujar as mãos e podem ser utilizados em cães, gatos, filhotes, roedores e também em aves. Deixe seu pet limpo e com agradável sensação de limpeza e frescor. Além de serem muito práticos, são fáceis de guardar em bolsas e malas, pois vêm em pacotes que não ocupam espaço. E como não precisa de enxágue, é ideal para limpar o pet durante passeios e viagens e também para ter em casa ou apartamento. As luvas descartáveis para limpeza e banho a seco e as toalhas umedecidas Pet Care Brasil são muito fáceis de usar. A luva para limpeza já vem umedecida. Basta inserir a mão e massagear levemente o seu pet. Para usar a luva de banho, umedeça levemente o lado com a esponja e massageie suavemente o pet, criando uma espuma agradável, deixando-o livre de sujeiras, mau cheiro e de outros resíduos. As luvas Pet Care Brasil são indicadas para todos os animais com pelos e penas, inclusive roedores. Vantagens das luvas inovadoras lançadas no Brasil Substitui o banho tradicional Mais prático e eficiente para banho a seco do que outros produtos encontrados no mercado Facilita na limpeza do pet no pó cirúrgico e o mantém higienizado, com brilho e sem insetos Podem ser usadas várias vezes por semana, diferente do banho tradicional As toalhas umedecidas tornam a limpeza prática e simples Basta retirar a toalha da embalagem e passar no pet para a higienização do seu corpo Todos os produtos Pet Care Brasil são muito fáceis de usar e proporcionam ao seu pet um cuidado especial Os únicos com repelente contra pulgas e carrapatos Pet Care Brasil Take and Care Take and Care Brasil Take and Care Brasil